O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou O patinho O patinho Mariana conta um Mariana conta um é um é um Mariana conta dois Mariana conta dois é um é dois Domingo, dia mais lindo, tô putuando igual a canola Porque é domingo, dia mais lindo, tô putuando igual a canola Balanço qualquer o dia inteiro, amo domingo 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 Domingo, dia mais lindo Qual o seu desejo, mestre? Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo o que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Mas gostou de um beijo Por fora ele é trocante E o dentro são pra de hoje Sai do pão e o bem quentinho Mas já tá com um bebê Você não vai resistir Tapa na porra, passa aí Vem cada vez mais já tá pronta O trem é bom demais da cor